Cigol, fotografia e audiovisual, salve, salve galera, aqui é Flávio Maral falando direto do São Cristóvão, estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima, onde nasceu o fenômeno para mais um evento que a Cigol está prestigiando, está cobrindo, transmitindo com aquela produção que você conhece a qualidade, que você merece, que o seu evento merece. E hoje é dia de clássico à Lá Argentina, Boca e River em campo, e vamos conferir quem começa por cada uma dessas equipes, o Boca começa com o Leandro 2, Perini 3, Jair 4, Robson 5, Júnior 7, Neudo 10, Luiz 12, Thiago Arruda 13, Lucas 19, Diego 22 e Fernando 26. A equipe também conta com o Gilvan 30, Romário 31, Lula 93, o River começa com o Anderson 2, Paquetá 4, Toros 7, Vavá 9, Arthur 10, David 13, Zé Antônio 26, Adelino 30, Zé Ricardo 43, Patrick 54, Hugo 78, a equipe também conta com o Alain 83, Preto 79, Atila 93, as equipes vindo a campo dessa forma para você ligado na Cigol Fotografia e Audiovisual. Bola rolando no São Cristóvão. Lado esquerdo da sua defesa, trabalhando bola, a equipe de vermelho, preto e branco, troca de passo do campo de defesa, virada de bola lá na direita, o River vai se reorganizando, na sua transição defesa, ataque, a marcação do Camisa 10 do Boca, o Neudo ali em cima, vai se reorganizando, o time do River. Virada de bola do lado direito, passe pelo meio, está fechado, estava encaixotado por ali, o Boca já se reorganiza. Virada com o Leandro, bota a bola no chão, esticada para o Thiago Arruda, camisa 13, o corta-luz do Camisa 19, que é o Lucas. A inversão de bola um pouco mais atrás, para o 26, que é o Fernando. Boca vai trocando passo no seu campo de defesa. Recebe o Neudo, volta com o Fernando. Domínio Luiz, camisa 12. Neudo faz a inversão, recomeça, a marcação do River em bloco alto, pressionando por ali. A bola sobra com o goleiro Romário, é nome de centroavante, mas é goleiro nesse caso. Já distribui curtinho na sua defesa. Virada com o Leandro, aqui do lado direito. Bota no chão, marcação em cima dele. Recuperação do River, a bola escapa, o Leandro tenta recuperar. A sobra fica com o Hugo, pelo time do River. Agora David, estica a bola pelo meio, tem a passagem, o passe sai fraquinho. Recuperação do sistema defensivo do Boca. Distribuição do Lucas, lá pelo lado esquerdo. Vai avançando, pé do círculo central, passou na velocidade. A corrida nas costas da marcação, bandeira sobe, não está valendo mais nada. Estava na banheira, o Júnior, camisa 7 do Boca, Júnior. Impedimento já cobrado, recomeça o River. Bola buscando o Hugo. Troca de passes, curtinhos aqui no sistema defensivo. Recomeça com o Zé Antônio. Curtinho para o Toró. Rapaz, tem Toró, tem Paquetá, tem Romário, tem tudo que tem direito. Esse jogo entre o Boca e o River. Não sei se a rivalidade nesse caso é tão grande quanto o Boca e o River oficiais. Mas, pelo menos, esperamos que não, porque aquela pelada de fim de ano com fraternização, é bom que não tenha, que não seja que nem o Boca e o River de verdade, senão o negócio ia ficar feio. Se manda o time do Boca lá pela meia esquerda. Ultrapassagem, velocidade no carrinho, na bola. Mas a bola sobra no meio de dois marcadores. tenta dar um jeito por ali. O Thiago Arruda sobra o chute à defesa do goleiro Arthur, que usa a camisa 10, cara. Goleiro, camisa 10. Essa é a novidade. O jogo está parado, sentindo ali o jogador do River. Campo do São Cristóvão, campo tradicional, estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima, campo tradicional na zona norte do Rio de Janeiro, recebendo essa edição de fim de ano dessa galera que tem a sua pelada, mas esse momento, esse evento de hoje é, digamos, a grande confraternização, o ponto alto aí da pelada deles no ano, que é a edição de fim de ano. Com tudo que tem direito, estádio São Cristóvão, rivalidade Boca e River. Tem de tudo um pouco. Recomeça a equipe do River no campo de defesa. Virada de bola lá pela direita. Marcação colada por ali. Acelera, bota na frente. A numeração do River é meio complicada de ver de longe, mas a gente se esforça por aqui. Jogo paralisado. Impedimento marcado lá na ponta direita do ataque do River. Impedimento já cobrado. Olha o passe perigoso, a recuperação foi esperto por ali. O Adelino tentou a recuperação, a bola sobra. Recomeça o Neudo. Leandro recebe, volta na zaga. O trabalho do Paquetá, que aqui nesse caso é zagueiro. Esticado na meia esquerda. Recomeça tudo no sistema defensivo. Quem domina é o Fernando. Volta tudo com o goleiro Romário. Distribuição de passes no campo de defesa. Leandro recomeça. Na paralela, o passe buscando o Lucas. De volta no Leandro. Bola pelo meio. Quem domina é o Luiz. Virada de jogo do lado esquerdo. Zero a zero no placar até o momento. É o fim de ano da galera movimentado com muito futebol. Assim que é bom. Terminando o ano com muito futebol. Leandro recebe. Passa na paralela. Recebe de volta. A tabela sai. Teve um dois. Domina o Júnior. Acaba achando um passe, mas sai errado nas costas da marcação. Lançamento longo. Vai ter contra-ataque. Tenta o time do River. O Lucas tenta botar a bola no chão. Quem domina é o Lula. 93. Olha, esticada na ponta esquerda. Buscando o camisa 13. O Thiago Arruda. A proteção do goleiro Arthur, que já sai distribuindo do lado direito. Passa na paralela, buscando o Atila. Vai acalmando o jogo. Tenta acelerar agora com o lançamento na ponta direita. Bota na frente, mas parece que ele levou marotamente ali com a mão. Então, a infração assinalada. A falta de ataque da equipe do River. Dispare em velocidade lá pelo lado esquerdo do time do Boca. Esticada nas costas da marcação. A bola era boa, mas acabou cometendo uma falta de ataque. O Júnior, aliás, o Thiago Arruda, cometendo uma falta de ataque. A falta que favorece a equipe do River. Vai ajeitando a bola por ali. Passe curto na saída. A bola cai na lateral. Recomeça o Alain com a número 83 do time do River. Bola de pé em pé no campo de defesa. Quem domina é o Zé Antônio. Faz a tabela, recebe de volta. Vai pintar o lançamento longo nas costas da zaga. Bem de cabeça o zagueiro para dominar. Sai para o jogo. O camisa 4, o Jair. Domina o Luiz. Vai avançando. Bola nas costas da defesa. Buscando o Thiago Arruda. A zaga protege. Consegue antecipar. Se manda o Alain. Aliás, era o Átilo por aqui. A bola sobra com o Neudo. Dispara o Neudo. Tem opção na direita. A bola é para o Júnior. Vai pintar levantamento na área. A bola sai muito baixa. Tira a zaga. Afasta por ali. Vai ter contra-ataque. Se manda o River. Ultrapassagem pela direita. Acabou atrasando um pouco o lance. Quem domina é o Alain. Bota na corrida. Lá pela ponta. Tem opção chegando na área. A bola é cruzada. Tira a zaga. Quase no contrapé. Domina o Adelino. Recomeça com o Átila. Faz a costura pelo meio. Tem inversão. A bola é virada lá para a direita. Domina no peito na grama. Está legal demais. O Escalajão não ficaria já como. Bola pelo meio. Quem domina é o Hugo com a 78. Numeração quase basquete. Também tem isso. Lá pela direita. O lateral vai ser cobrado. Vai pintar a reposição da bola em jogo. Lateral para o time do River. Disputa de bola. Na dividida mais dura por ali. A falta marcada. Falta de ataque cometida pela equipe do River. Falta de acobrada. E vem o Boca de novo. Girando a bola de pé em pé. A inversão de jogo. Lá pela direita. Achando o Leandro sozinho. Livre e livre de marcação. Tem uma avenida à sua frente. O Adelino vem para recompor. Bola mais atrás. Para o Lucas. A triangulação sai. Lucas já serve de volta. Olha o lançamento longo. Posição é legal. Lá na ponta. Tiago Arruda cruza. Olha o corta-luz bonito na saída. Arthur defende. Um choque mais pesado por ali. O ator ficou sentindo. Agora o que foi a deixadinha para chegar dali. Rapá. Qualquer atacante queria uma bola dessa. Queria um lance desse. Foi muito esperto no lance por ali. Parece o Júnior. Camisa 7. Inteligente para sair da jogada. E deixar a bola livre. Livre para quem chegava. A bola vai ser reposta em jogo. Pelo goleiro. A saída de bola. No campo de defesa. Do time do River. Zé Antônio recomeça. Domino Atila. Aqui na paralela. Recebe o passe. Estica no Toró. Toró que você imagina. Por que esse apelido, né? Tem motivo aí para imaginar o porquê do apelido Toró. Afinal, parece com exatamente com quem você está pensando nesse momento. É sobre isso. Olha a inversão de bola perigosa, cara. Ele queria virar uma bola quase de ala a ala. Dentro da própria área. Não é mole, não. Tem que ter muito. Tem que se garantir muito. Para não usar uma palavra feia. Tem que se garantir muito para virar uma bola dessa. Recomeça no campo de defesa. O time do River. Vai pintar o lançamento longo. O Adelino deixa passar. Tem a sobra. A dividida é na bola. Está tudo valendo. Segue o Atila com o domínio. Tem uma boa chance o River. Um bom ataque pela esquerda. Domina o Adelino. O passe é para trás. Eita! O lance de efeito por ali. Carimba na marcação. A bola volta. Disputou com o Neudo. Está tudo valendo. Segunda arbitragem. Manda seguir. Bola pelo alto. Ela chega no Neudo. Deu o ladrão. Então a zaga recomeça. Se recompõe. Recupera a posse de bola. Vai tentar de longe, rapaz. O Toró foi ousado, hein? Tentou de longe aí. Achou que dava. No que nem saber. Mas lá estava o Romário. Dessa vez não para fazer o gol. Mas estava no gol para defender. Recomeça o Luiz pelo time do Boca. Ultrapassa a linha do meio de campo. A inversão de bola. E tentou o Lucas ali. Um lance de efeito. Não sei se passou por cima. Se foi pelo ladinho. Mas dá para dar uma valorizada. Dizer que foi chapéu. E por aí vai. Recomeça o Fernando. Esticada na ponta esquerda. Faz o corte para dentro. Se livra da marcação. Vai tendo. Opa! Aí, rapaz, experimentou. Bom, só acerta quem tenta, né? É sobre isso. Mas dessa vez... Como diria na época o Edson Mauro. Falava na Rádio Globo. Ele mandou lá no Jardim Guanabara, cara. Nesse caso, quando ele jogou na ilha. Aqui em São Cristóvão, ele mandou, talvez... Em Benfica. Talvez seja isso. Aqui mais próximo. Recomeça aqui pela esquerda o Atila. Acelera. Faz o corte para dentro. Tem opção na virada. Boa inversão. Boa visão lá pela direita. O Toró recebe. Faz o break. Faz o giro. Recomeça com o Hugo. Simão do River no campo de ataque. Esticada lá pela esquerda. Domina o David. David para o Hugo. Vai tentar de longe. Carimbado na marcação. Aí a bola perde velocidade. Fica fácil para o goleiro Romário. Recomeça o Boca no seu campo de defesa. Troca de passes no sistema defensivo da equipe de azul e amarelo. Naturalmente o Boca e o River aí com as cores próprias dos seus charais mais famosos da Argentina. Aí o Fernando vai fazendo o break. Vai procurando uma opção mais à frente. A bola é para o Thiago Arruda. Está vindo mais buscar o jogo. Bola pelo meio. Buscava o Júnior. A zaga chega antecipando para fazer o corte. Recomeça o time do Boca. Vai marcando mais presença no campo de ataque agora. O lançamento pelo alto. Bola de primeira buscando. Luiz a zaga chega para fazer o corte. Manda de qualquer maneira. Para onde aponta o nariz. A bola é pela linha de lado. Arremesso já efetuado. Bola para o Nildo. Para quem chega. Recebe o Lucas. Bola centralizada. Vai receber de volta. A bola passa muito forte. Vai ter contra-ataque. Simão do River. Acelera no contra-ataque. Dispara. Aqui pela ponta esquerda. O camisa 9. Que é o Vavá. Acabou não acertando o passe. E o Boca já se recompõe. Já chamou mudança por aqui. Pediu para sair. Vamos ver quem vai. Entrando na equipe do River. O Patrick. Já em campo. O Patrick no lugar do Alan. O Alan 83. Saindo para a entrada do Patrick. Número 54. Recomeça o Hugo. Dele para o Toró. David recebe. Ali na volância. De volta no Toró. Fez que ria. Acabou não fundo. Como diz uma frase famosa aí no nosso rádio brasileiro. Acabou não fundo. E a bola ficou fácil para o Romário. Que já recomeça. Para a equipe do Boca. Leandro. Tabela com o Neudo. Dele para o Lucas. Vai trocando mais passos a equipe do Boca. E foi só falar que trocava mais passos. Até sair o passe errado. A zica do narrador faz mais uma vítima em a lateral para o River. Boca e River em mais uma pelada. Mais uma edição da sua pelada. Agora é edição de fim de ano. Então é mais especial. Vamos ver quem vai levar melhor. Nessa última edição. Da pelada dessa galera. Em 2022. Simão do River. Esticada nas costas da Zaga. Buscava por ali o Toró. A Zaga protege com o Fernando. Começa curtinho. A deixada para quem chega lá pela esquerda. Domina o Lucas. Agora pelo lado esquerdo do campo já. Esticada em velocidade. Vai acreditar? Vai nessa? Mas a Zaga já se recompõe. Eu confesso que eu não encaro um tiro desse meio campo aqui não. Dá mole não, cara. O River acelera com o Toró. Boa achada no meio. Buscando o Vavá. Foi derrubado. Mas antes da bola chegar. Está tudo valendo. Neudo recomeça. O passe por elevação. Buscando o Thiago Arruda. E foi bem no lance. Livrou bem do marcador. Boa bola nas costas da Zaga. Posição legal. Caracara com o goleiro. A bola na rede. Gol do Boca. Num passe nas costas da Zaga. Que passe que encontrou o Thiago Arruda, cara. Que visão. E no momento milimetricamente calculado. Deixa só ele virar de costas para eu conferir quem foi o Toró do Gol. Para que o número no short está difícil de ver. Vamos só esperar o cara virar. Um para o Boca. Zero para o River. Que assistência. Uma senhora assistência. Júnior camisa 7. Deixa o primeiro. Balança a rede pela primeira vez aqui no São Cristóvão. Um para o Boca. Zero para o River. Numa senhora assistência. Meio gol para o Thiago Arruda. Se manda o River. Vai à luta. Correndo atrás do prejuízo. Já erra mais um passe. O Boca já recomeça. Já vem de novo ao ataque. Acelera na ponta esquerda. Aí deixa a bola escapar. O Patrick recupera. O River sai para o jogo. O Adelino vindo buscar jogo por aqui. Deixa com o Toró. Desarme na bola. Recuperação do Luiz. Na bola. Está tudo valendo. Dele para o Neudo. Tem opção na direita livre. O Neudo vai levando sozinho. No meio de dois. Aí tentou de letra, cara. Tendo sozinho o Thiago Arruda aqui na direita. Aí o narrador, que é pivô, fica inconformado com uma situação dessa. Mas se manda o River de novo. No contra-ataque. Tem a passagem aqui sozinho, mas ele prefere o passe mais difícil lá pelo meio. É claro que a gente sabe que a visão é outra aqui de cima. É claro. É bem diferente. Mas recomeça o Boca. Leandro domina. Recomeça o Camisa 4, que é o Jair. Esse nome aí. Eu estou chegando nesse nome aí. Eu curti esse nome aí, pô. Lançamento virada na direita. A bola vai chegando para o Neudo. Agora tirando uma onda de ponta aqui. No meio para o Junior. Todo primeiro gol do jogo. O único gol até agora. Aí tentou carimbar no meio de três. Na falta de uma opção melhor. Recomeça o Leandro. Dele com o Lucas. De volta no Leandro. De volta com o Lucas. Agora a bola pelo meio para o Luiz. Aí no Juizão é complicado. Aí vai ficar marcado para o ré do jogo. Bolada no Juiz. Não pode. Aí não é por aí. Como diz o narrador. Não. Assim não. Tem um narrador que manda essa. Lá na direita. Quem recebe é o Leandro. Bola pelo meio para o Lucas. Esticada. Nas costas da marcação. Deu o passo caído. Mas o caído também está valendo. A bola chegou do mesmo jeito. Leandro para o Junior. Pressionado por ali. Por dois marcadores. O passo por elevação para ninguém. Vem de presente para o goleiro Arthur. Que vai ficando com ela com facilidade. Finalzinho de manhã. De sábado. Aqui em São Cristóvão. No estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Onde nasceu o fenômeno. Um para o Boca. Zero para o River. É o placar de momento. Recomeça o Patrick lá pela direita. O passe no meio. Ficou no meio de dois jogadores. A sobra na recuperação do Boca. O River com dificuldade para encaixar os passes para a transição defesa ataque. Se manda o Boca. Boa. Bola nas costas da marcação. O passe para o meio. Junior espera e faz o giro. E tinha o Neudo sozinho pedindo. Deu uma esfomeada básica agora o Junior. Mas eu entendo ele que é atacante assim. É difícil falar para soltar a bola. Porque é a vontade de fazer mais um. Não sei como é que é isso. Lá tem um escanteio para a equipe do Boca. Não foi todo ruim porque ainda deu um escanteio. Então está tudo certo. Escanteio vai ser cobrado lá pela ponta esquerda. O River se fecha da maneira que dá. Cruzamento para a área. O toque na saída. Na trave. Um desvio sutil o suficiente para a bola. E na trave do goleiro Arthur. E o River sai para o jogo. Vai à luta. Se manda o Hugo. Tem a opção pelo meio. O Patrick recebe. Vai acelerando. Bola na ponta direita. Bota para correr. O companheiro quer nem saber se vira aí, meu garoto. Vai pintar cruzamento. Carimbada na marcação. É lateral. Sábado de decisão de terceiro lugar na Copa do Mundo Catar. Já já tem Croácia e Marrocos. E amanhã tem a grande final. França e Argentina. Se manda horrível. Tentativa de bola colocada. Fácil, fácil para o goleiro Romário. Mais um evento com a marca da Seagol. Com a marca de transmissão Seagol Fotografia e Audiovisual. Para você ligado. E você quer ter sua pelada transmitida? Chama a gente. Conta com a gente. Seagol Fotografia e Audiovisual. Muito mais emoção para o seu futebol. Tem algum amigo seu que tem pelada também? Tem um grupinho de pelada? Quer ter a pelada transmitida? Produzida daquele jeito. Como tudo tem direito. Fotografia, transmissão. Chama a gente lá no nosso Instagram. Procura Seagol. Recomeça o time do Boca. No campo de defesa. Troca de passes. Fernando vira o jogo lá pela esquerda. Está atacando mais por ali. O time do Boca. Thiago Arruda tenta a inversão. Lançamento longo. Buscando o Júnior. A posição é legal. Chega pertinho da linha de fundo. Tem alguém mais atrás para tocar. E dá o passe de presente para o Átila. Um presentaço. Mas o River devolve o presente. A bola volta. Domina o Luiz. Passa do primeiro. Que passe que ele ia achando neudo. Mas a bola corre demais. Ela sai pela linha de fundo. É só tiro de meta para cobrança. Do goleiro Arthur pela equipe do River. Segue o time do River. Correndo atrás do prejuízo. Atrás do placar. Acelera lá pela direita. Patrick recebe. Tem opção no meio. O passe é perigoso. E dá um presente para a equipe do Boca. Com o Lucas. Ele acelera. Estava atento. Ligadão no lance. Lá na ponta esquerda. Quem recebe é o Thiago Arruda. Vai acelerar na ponta. Derrubado. O Juizão só manda levantar. Falou. Tu foi o encontro dele filho. Agora levanta. Tenta recomeçar o River. Patrick acabou errando mais um passe. A bola vai sobrando. Recomeça. A equipe do Boca. Bola pelo meio. Para o Júnior. Autor do gol. Na meia lua. Bate pela linha de fundo. E passa pertinho da trave. Só tiro de meta para a cobrança do goleiro Arthur. O cara está com fome demais. O gol está querendo mais. Tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Arthur. Cobrança curtinha. Saída pela direita da equipe do River. Se manda o Anderson. Bola curtinha. O Boca vai adiantando a sua marcação. Já bota uma linha de três ali à frente do círculo central. Para impedir a saída. Faz o balanço defensivo à equipe do River. Se manda o Atila. Tem a opção do lado com o Hugo. De volta no Atila. No meio de dois marcadores. Vem o Vavá buscar um pouco mais jogo. Afinal, o Camisa Nova Centro-Avante tem que vir buscar o jogo. Senão a bola não chega. Está difícil de chegar por ali. Quem recebe é o Anderson. Dele com o Patrick. De pé em pé. A bola vai chegando no David. Desarmado pelo Luiz. O Patrick vai em cima. Dá o combate. A bola pelo alto. Está em disputa por ali. Tira de qualquer maneira por ali o Jair. Isso aí. Tem que tirar mesmo aí, pô. Está certíssimo aí. Arremesso lateral. Vai ser efetuado pela equipe do Boca no campo de defesa. Marcação do River. Sobe agora para pressionar. Bota um bloco alto por ali para impedir a saída. Mas consegue se articular bem para sair para o jogo o time do Boca. A virada lá pela esquerda. Ali a trombada, mas está tudo valendo. Consegue levar melhor no lance. Vem o Boca para mais um ataque. Bom corte agora. Se esforçou e consegue fazer um bom corte o zagueiro por ali. E o River já vem para o contra-ataque. A aceleração ali pelo meio. Mas dois vão em cima. Melhor para o time do Boca que sai com o Lucas. Bom lançamento lá na ponta. Tem uma boa visão de jogo esse garoto. Lançamento na ponta esquerda. Acelera por ali. O cruzamento para a área sozinho contra o Arthur. Toca a bola na rede. Gol do Boca. Thiago Arruda, camisa 13. Ele que deu uma senhora assistência no primeiro gol. Dessa vez ele deixou dele. Num bom cruzamento lá na ponta esquerda. Parece que foi o Neudo que cruzou essa bola para a área. Estava bem colocado o Thiago Arruda. Deixou dele. E parece que essa foi a deixa para ele já sair do campo. Porque é como eu falo. Sair por cima. Tem que sair na boa. Sair na melhor. Uma assistência. Um gol. Deixando o campo agora. Já para mostrar que o serviço está bem feito. Está certo. Dois para o Boca. Zero para o River. O River é o placar de momento. Em campo agora. O preto. Camisa 79. Na equipe do River. O Boca está amassando. Simão da equipe do River. Com a bola dominada. E o passo foi nas costas. Não deu para enxergar por ali. Teve que virar. Mas aí já era tarde. Em campo também. O camisa 30. O Gilvan pelo Boca. Bola para o goleiro Arthur. Faz a virada lá pela direita. Recomeça a equipe do River. O Boca se fecha um pouco mais. Vai trocando passes no campo de defesa. A equipe do River. Virada de jogo para o Átila. Costura aqui pela esquerda. Tenta deixar o passe nas costas. Teve desvio lateral para o River. O Adelino vai deixando para a cobrança do Átila. Bola pela ponta esquerda. Recebe o Alain. Bola pelo meio para o Vavá. Derrubada. É falta. Dá uma falta frontal contra o gol do Romário. Falta que leva perigo. Sempre leva perigo dali. Um pouquinho antes da meia lua. Uma boa oportunidade para a equipe do River. Diminuir o placar. 2 para o Boca. 0 para o River até o momento. O Vavá é o que fez. Aí. O거 fie com o Alain. No Vol давай. Em Ciococo de Terra. Uma falta perigosa para a equipe do River Vai ter a cobrança autorizada 2x0 no placar, favorecendo o Boca Já já vem o Robson, camisa 5 na equipe do Boca Vamos ver quem vai para a cobrança Cobrança autorizada, bola colocada Mas não pega muita força, fácil para o goleiro Romário ficar com ela Recomeço da equipe do Boca Lá pelo lado esquerdo da sua defesa Boca e River E pelada especial de fim de ano Essa galera que já se reúne tradicionalmente Mas essa é mais especial que aquela para fechar 2022 Então é claro que todo mundo quer ganhar, não é para menos Virada de bola para o lado direito Sai bem, sai bem com autoridade por ali na zaga A bola para o camisa 22 da equipe do Boca Bom corte em cima da marcação O Diego por ali fazendo um bom corte Aqui pela lateral direita Ainda ele Dele para o Luiz No meio de dois Derrubado é falta Ficou sentindo por ali o Luiz Jogo parado Vai amarrando a chuteira Vai se levantando já já o Luiz por ali Lucas com a bola Deve ficar posicionado para a cobrança também Pra ser dado reinício ao jogo Lucas na cobrança Virando a bola Fazendo a inversão lá para o lado esquerdo Recomeça o Boca Voltando a manter a posse de bola Troca de passe no campo de defesa Volta tudo para o goleiro Romário O River é obrigado a sair A ir à luta 2x0 no placar Para a equipe do Boca Então tem a calma para trocar os passes Boa bola esticada Deixada para o Thiago Arruda Proteção das áreas do Neudo Bola na frente Para o Camisa 30 Vai tratar de longe Pela linha de fundo Essa é venenosa A do Camisa 30 O Gilvan tentou de cair a latinha Pertinho da meia lua Uma bola venenosa Mas que passa à direita do gol do Arthur Só tiro de meta Para a cobrança Recomeça o River no campo de defesa Domina o Toró Sai jogando lá pela direita Bola para o Anderson Dele para o Patrick Ali pertinho Da linha lateral Passe à frente A zaga do Boca já se recompõe Faz o desarme Opa! Agora esqueceu Bora tentar uma fatiada Fatiou o vento agora A sobra Com o Atila Recomeçando com o Preto Chamou para o X1 Levou melhor Passou batido Deixa com o Toró Estão pedindo na direita Patrick pedindo sozinho Troca passe O time do River Para encontrar um espaço maior Para furar esse bloqueio Quem domina é o 83 Que é o Alain Acabou errando o passe O Boca já se reorganiza Parte no contra-ataque Acelera o Fernando Bota na direita Gilvan domina Faz o break Traz o break Traz para a canhota Mas prefere o passe ali Mais curtinho Fernando Mais uma virada Bola para o Gilvan Tenta levantamento Direto pela linha de fundo Deve querer Deve querer ter cruzado na área Mas pegou mal na bola Mandou direto A bola sobe demais Só tiro de meta Para o Arthur Fazer a cobrança Bola com o Patrick Na reposição de bola Passe curtinho Buscando o Alain Dois para o Boca Zero para o River Aqui no campo São Cristóvão Onde nasceu o fenômeno E claro Com a cobertura Da Seagull Fotografia audiovisual E você quer ter também A sua pelada Transmitida Narrada Fotografada Com a cobertura completa Com tudo que tem direito Se gol Fotografia E audiovisual A gente vai até você Vai até o seu evento Para transmitir Com tudo que ele tem direito Se manda o Gilvan Na ponta direita Vai ter a opção Mais atrás Ele faz a costura Leva para a linha de fundo Cruza Carimba na marcação E ela sobra facilmente Com o Arthur Para ficar com ela Recomeça o River Na altura do círculo central Sai para o jogo O David Dele para o Toró A inversão de bola Com o Alain do lado esquerdo A meia esquerda Dele para o Adelino De volta no Alain Está difícil Achar espaço Porque a marcação Do Boca Está muito Está muito certinha Mas quem encontrou Espaço Foi o Patrick Passando lá pela direita Trouxe para o pé Cai o outro Bom levantamento E aí O Toró estava caído Já quando tentou o passe E o Boca Já recupera Lançamento Que bola Para o Gilvan Que lançamento Na ponta direita Encontra o Gilvan Completamente livre Ele invade a área Tem opção atrás O passe curtinho Para quem chega Tenta mais um passe Por ali O Camila do 93 Que é o Lula Acabou errando o passe Mas a sobra do Boca Mais uma chance Para o Júnior No toque Na saída do goleiro É bola na rede Mas parece que a bandeira subiu E o gol foi anulado Aí o Júnior não quis ser fominha Mas ele esqueceu Que estava uma posição irregular Por ali Antes ele tivesse aproveitado A chance que ele teve Mas não aproveitou E a bandeira subiu Seria o terceiro do Boca Anulado Corretamente anulado E o River Vem a luta Para buscar diminuir o placar Recomeça O River Lá pela direita Patrick domina Procura opção Está fechado por ali Vai recomeçar Pertinho do círculo central Olha o passe arriscado Longo Uma boa antecipação Por ali Do Diego Preto ganha em disputa Com o Diego Já aciona o Adelino Aqui pela ponta esquerda Bola curtinha Chega na antecipação O Lucas com a bola dominada Sai para o jogo Dá o passe esticado Buscando o Gilvan Aqui como um ponto à direita Bola pelo meio Domina o Júnior Deu ladrão por ali O desarme é certeiro A bola com o Toró Dele com o Patrick Ainda o Patrick Com a bola dominada De volta O Toró de volta No Patrick Passa na paralela Buscando O Adelino Já se deslocou Para o outro lado Para buscar jogo Carimbado na marcação Ela volta Ainda o Adelino O passar errado Recomeça o Boca Dispara o Luiz Por ali Fez o pivô Por ali O Lula Protegeu Distribuiu na esquerda Recebe O Neudo Custurou bem Por ali Vai levar Não deixa a bola curtinha Virada de bola Na direita Domina o Gilvan Passe mais atrás Tentou a deixadinha Está tudo valendo Só manda levantar A arbitragem Segue o River Com a posse de bola E o fato curioso Desse jogo É o seguinte Tem Lula De um lado E eu achava Que era Jair do outro Mas tem o Jair do mesmo lado No mesmo time Jair e Lula Quem diria O que o futebol não faz Jair e Lula No mesmo time É sobre isso Recomeça o River Troca de passes Na altura Do sistema defensivo Virada de bola E botou para correr O Adelino Se vira aí meu garoto E conseguiu Se virou e deu certo Recomeça A equipe do River A marcação Do Boca Fica mais centralizada No campo O River busca Sair pelas alas Lançamento Tentou nas costas Da marcação A bola vai sobrando Vai tentar De cobertura Que isso Garotinho O Romário Faz uma boa defesa Pegou de surpresa O Romário Não estava esperando Essa não Ele não estava Esperando essa não Mas conseguiu Dar conta do recado E torcedores mirins Do invadir no campo É sobre isso A galera Traz a criançada também Os pais trazem os filhos Esse é o clima legal Pelada de fim de ano É sobre isso Recomeça o Boca Fernando Alpassi Curtinho A bola chega agora No Lucas Costurando bem Esse Lucas Está dando um trabalho Nesse meio de campo É rabiscante o moleque A bola sobra com o Lula Na passada Do Neudo Lá pela ponta esquerda A bola pelo meio Para o Júnior Errou um pouquinho Domínio E o Red recuperou Atrás para o Lucas Direto Dispara É bola na rede Gol Do Boca Eu falava que esse Lucas Estava dando um trabalho No meio de campo Mas ele avançou Um pouco mais E fez o terceiro Do Boca Um, dois, três Para o Boca Zero para o River E no primeiro tempo E a Pelada Já vai ganhando Ares de goleada Galera É isso Três a zero Para a equipe Do Boca E o River Vai para mais Uma saída de bola A saída é dada A Átila Com a bola Dominada E a montanha Vai ficando Mais alta Para o River Periscalar Recomeça No campo De defesa Passe esticado Buscando o Patrick Bola curtinha Para quem chega Domino Paquetá Tem opção Do lado O passe Sai machucado Carimbado Na marcação Lateral Para o River Lateral Já cobrado Bola Pelo Meio Recomeça No campo De defesa A equipe Do Boca No placar Da sigol Fotografia E audiovisual Três Para o Boca Zero Para o River Esticada Para o Gilvan Na ponta direita Mais uma bola Em velocidade O Preto Chegou O ligeirinho O Preto Chegou por ali Fez o contorno Fez o break Conseguiu ganhar Na marcação Deu uma finta Por ali Levou a melhor Chegou ali Porque estava difícil Conter essas investidas Do Gilvan Em velocidade Aí o Preto Chegou lá Para dar conta Do recado Se manda o Átila Agora Para o lado direito Vai girando bola Tentativa do Vavá De calcanhar Para o Adelino E a sobra Com o Luiz Pela equipe Do Boca Aí aquela hora Que a galera Não vai se entendendo O resultado não vem Aí a discussão Começa Mas É hora de se acertar Talvez pensando No segundo tempo Aí o trabalho De bola do Robson Com o Diego Fez o break Bonito por ali O Diego Faz a inversão Domínio do Thiago Arruda Voltando Voltando Para organizar o jogo Trabalha os passes A equipe do Boca Lá do lado esquerdo Do campo A roubada de bola O River consegue Aproveitar do erro De passe também Do Boca Recomeço Da equipe do River Alan Deixou de ladinho Para o Para o preto Mais curtinho O passe Para o David Toró Fica sem opção Tem que recomeçar Ficou sem opção Para avançar Teve que recomeçar Na zaga Olha o lançamento Mas a arbitragem Acusa Posição irregular O impedimento Marcado Banheira marcada Do Adelino E o Romário Estava já pronto Para sair por ali Para dar o combate Acelera a equipe Do Boca Mas volta Com a defesa Tem uma boa vantagem No placar Recebe o Luiz Desarme é feito Bola do Alan Esticada para o Vavá Recomeça A equipe do Boca De pé em pé Saída pela direita Diego para o Luiz De volta no Diego A bola esticada Buscando o Juvan Zaga antecipa E já já Vem mudança dupla Na equipe Do River Já já em campo Zé Antônio Voltando a jogo E o 43 Eu não tenho aqui o nome Mas já já a gente consegue Já já em campo Zé Ricardo com a 43 Já já em campo Zé Ricardo com a 43 E o Zé Antônio A dupla de Zé Já já de volta Na equipe Do River Nesse momento Uma falta Para a cobrança Da equipe Do River Rente a linha de fundo Lá pelo lado direito Do ataque Mais uma chance Perigosa Para a equipe Do River Que vai A luta Tentando diminuir O placar Vai pintar A cobrança Lá pela direita Bola levantada Na área Tentou de primeira A bola sobra Luiz jogou Rapaz Nas costas Do Lucas Agora Vai tentar Perfeitar o contra-ataque Vão vir Ih rapaz Tão de calcanhar Mas virou Deu conto Para o patrimônio Mas aí Recuperação E virou um bom Lançamento agora Pela ponta direita Acelera o Júnior Todo primeiro gol do jogo Dele para o Luiz Estão pedindo na esquerda A bola chega Bota na frente O Gilvão Agora o Gilvão Mudou de lado Está lá pela ponta esquerda Tenta passar no meio De dois A bola vai sobrando Chega a zaga Para fazer o corte A sobra Com o Átila Bola pelo meio Buscando o Vavá Fez o break Espera alguém passar Boa visão Distribuição na direita Recebe o Átila Vai invadindo a área Faz o levantamento O corte do Diego Bem posicionado Nele para o Luiz No meio O domínio Do Júnior Bola para o Gilvão Já de volta Aqui ao lado direito Já já em campo Novamente O número 4 Do Boca Que é o Jair Já já está na hora Do Jair Jair voltando ao campo Em mais uma mudança Da equipe Do Boca Quem deixa o campo Para ir na entrada Do Jair É o camisa 12 O Luiz Deu passos importantes Aí nesse primeiro tempo Recomeço de bola Com o goleiro Romário Que está um tempinho Sem trabalhar É verdade Bola para o Diego Aqui na direita Recomeça no campo De defesa Com o Robson Robson para o Lucas Vindo buscar O jogo quase como O terceiro zagueiro Boa visão Virada na direita E recebe o Diego Derrubado o Diego O Zé Ricardo Chega Um pouco mais pesado Do que deveria Falta marcada Aí o Robson Faz a inversão de jogo Recomeçando Lá do lado esquerdo Troca de passe Da equipe do Boca Tentou antecipação Por ali Leva melhor O Thiago Arruda Acelera Dá o passe No meio Um pouco arriscado O Preto Sai tabelando Opa Opa Derrubada É a falta Aí o O Robson Fez aquela falta Tática Para evitar O contra-ataque Deixou O Preto no chão A falta já marcada Já autorizada A cobrança Recomeça o River No placar da Cigol Fotografia esportiva Fotografia e audiovisual Três para o Boca Zero para o River E você quer ter também Assopelado o seu evento Narrado Transmitido Fotografado Com toda a cobertura Que ele merece Entra em contato com a gente Com a Cigol A gente vai até o seu evento Para contar Da melhor maneira possível Olha o lançamento Nas costas A zaga O cruzamento A zaga faz o corte Ela volta O Zé Ricardo Faz um drible ali Consegue levar melhor No lance Cruza para a área alta Demais Ali o Vavá Não consegue subir Recomeça A equipe do Boca Tem opção pelo meio O Robson recebe sozinho Vão dois em cima Ele aproveita Para dar o passo de primeira Neudo recebe Domina o Robson Tenta de volta no Neudo Bola sai forte demais E o River Já se reorganiza Quem recebe É o Átila Lá na direita O Paquetá domina Ajeita para a chegada Do Átila mais uma vez Passe no meio Antecipação Precisa do Fernando Acelera o Fernando Tenta o passe Esticado A bola A meu ver Era primeiro no Neudo Depois no Gilvan Ele já quis acelerar A jogada até o final Quem recomeça É o Zé Ricardo Acabe errando o passe A bola volta para ele Deixa cortinho com o Toró Virada na direita Para o Átila De volta no Toró Na altura do Círculo Central Fim de semana De Copa do Mundo A Copa chegando Ao seu final E essa galera Aproveitando para Para bater a bolinha De manhã Aquela resenha Aquela confraternização De fim de ano E logo mais à tarde Vai conferir jogo de Copa Melhor coisa É jogar Assistir jogo no mesmo dia E no meu caso Melhor coisa É narrar e jogar No mesmo dia É sobre isso Lateral ali Quase rente a linha De fundo No campo defensivo Do Boca Saída lá pela esquerda O passe sai errado O Átila recupera Se manda o River Bola para o Vavá Faz o giro Na meia lua Tenta bater Bate direto Pela linha de fundo Alta demais E o Romário Vai fazer a reposição No gol do Boca Gilvão Vindo buscar o jogo Aqui atrás Robson Apara para o Diego Dele para o Nedo Ih rapaz De calcanhar Nas costas da zaga Bem no carrinho Preciso por ali No carrinho O Anderson Lançamento Na ponta esquerda Buscando o Adelino A marcação Vai em cima O Jair chega cercando Bola para o Toró Quem pede no meio É o Zé Ricardo Bola curtinha A marcação Aperta Está sem opção Está cercado Faz a virada Na direita Bola para o Paquetá Vai riscar de longe Pela linha de fundo Está faltando um capricho Nas finalizações Da equipe do River E o Boca sai para o jogo Mais uma vez Do lado esquerdo Da zaga Passe curtinho Para o Robson Recomeça No campo de defesa Jair domina Faz a virada No Diego Curtinho Para o Lucas Boa inversão Lá para a esquerda Mais atrás Para o Thiago Arruda Recomeça A equipe Do Boca Lá pela direita Domina o Diego Fez bem A finta O Thiago Arruda Vai bater de canhota Pela linha de fundo Esse lance Valeu pela finta O chute Não foi lá Essas coisas não Mas a finta A forma como ele Se livrou da marcação Para ficar sozinho Para o chute Realmente Mandou bem agora O Thiago Arruda No placar Da sigo Fotografia E audiovisual 3 para o Boca 0 para o River Recomeça O time do River Com o Preto Aqui pela esquerda Rente a linha lateral Acha o passe No meio O giro Do David Deixada com o Paquetá Estica buscando o Patrick De volta no Paquetá Mais uma vez com o Patrick Lançamento na ponta direita Buscando o Zé Ricardo Tenta o passe Para o meio da área A bola cai Fácil Fácil No pé do Lucas Já tenta organizar O contra-ataque Na ponta esquerda Acelera Acelera o Júnior Tem o Neudo pertinho A bola volta Para o Júnior Está tudo valendo Posição legal Sai o goleiro Arthur Tenta o drible Sozinho O Júnior vai marcar Mais um É bola na rede Gol Do Boca Júnior de novo Quis mais um dele É o quarto Gol do Boca Atualizando No placar Se gol Fotografia Audiovisual 4 para o Boca 0 para o River Essa Dá para dizer Que o Júnior Foi fominha Dá para dizer Que o Júnior Foi fominha Só que fez o gol Está tudo certo Se ele pede Uma dessa galera Vai ficar na bronca Com certeza Mas fez o gol Está tudo certo 4 a 0 No placar Para o Boca E o placar Vai ficando Mais elástico Nessa pelada De fim de ano Nessa edição De fim de ano Da pelada Dessa galera Que tradicionalmente Se reúne Mas essa edição É especial Porque é a última De 2022 Tentativa do Adelino Recuperação Do Jair Bola curtinha Com o Fernando Trabalhando Do lado esquerdo Com camisa 3 Do Boca Que é o Perini Deixa a bola curtinha A virada de jogo Com o Diego Bola pelo meio Buscava o Gilvan Sai muito forte Recomeça O time do River Preto domina Sai para o jogo Com o Paquetá Deixa curtinho De novo Com o Preto De pé em pé O time do River Trabalha Vai a luta No placar Está bem difícil De recuperar Ainda mais Em termos de futebol De 11 Se fosse no Fute 7 Até ficaria mais tranquilo Agora no Fute 11 4 a 0 É complicado Patrick para o Vavá O Robson Quase consegue o desarme Virada para o Paquetá Bola curtinha Para o David Vai girando A bola de pé em pé O time do River Patrick recebe agora Do lado esquerdo Zé Ricardo Aí a devolução Ficou complicada Para o Patrick Mas ele consertou Deu um jeito na situação Ainda o Patrick Curtinho para o Atila Consegue uma boa Troca de passe Do time do River Acelera a bola Aqui na ponta esquerda Para o Zé Ricardo Curtinha Para a chegada Do David Vai levar a gente A linha de fundo Chute cruzado Defende o goleiro Bate roupa A sobra Sai com boca Mas o último toque Foi do David A bola sai Pela linha de fundo Só atira de meta Para cobrança O goleiro Romário Reposição de bola Com o Robson Virada lá na esquerda Acelera o Perini Bola para o Júnior De volta no Perini Tem a boa passagem Por ali do Thiago Arruda Consegue a recuperação Bom corte do Robson A virada de jogo O lançamento Lá na ponta direita Para o Lucas O toque para trás A bola sobra com o Gilvan Ele não impede a saída Só atira de meta Para cobrança do goleiro Arthur Já cobrado o tiro de meta Saída do River Lá pela direita Paquetá vai acelerando Passe carimbada na marcação Novo arremesso de lateral Para a equipe do River Lateral já cobrado Preto recebe Bota a bola no chão Espera quem aparece Paquetá recebe de novo Tenta passar no meio Sozinho Foi desarmado A sobra Segue do River Átila faz um bom corte Por ali A sobra com o Toró De novo no Paquetá Mais avançado agora Devolução no Toró Rente a linha de fundo Proteção E ganha o escanteio No momento em que termina O primeiro tempo De quatro para o Boca É isso mesmo Quatro para o Boca Zero para o River A gente volta já já Com a sequência Com o segundo tempo Se gol Fotografia e audiovisual Muito mais emoção Para o seu futebol De volta para o segundo tempo De quatro para o Boca Zero para o River Campo do São Cristóvão Sábado de decisão Terceiro lugar da Copa do Mundo Pelada de fim de ano Para fechar 2022 E o Boca Está com apetite Para mais gol Já vem na ponta direita Para o lançamento O River Já se reorganiza No seu campo de defesa Vai ter que buscar Vai escalar uma montanha Muito alto O River Com quatro a zero Contra no placar Recomeça A equipe do River Com o Paquetá Estica a bola Na ponta direita Preto recebe Domina o Vavá Tem a opção Do Zé Ricardo Fez bem o giro Faz a costura Por ali Vai invadir a meia lua Bateu por um gol Defende o Romário Olha o rebote É bola na rede Gol Do River Na primeira finalização Do segundo tempo O Vavá já deixa o dele Vamos só para a confirmação Se foi do Vavá realmente o gol Parece que foi do Hugo Hugo Número 78 Quatro para o Boca Um para o River Diminui no placar E é ele mesmo Que já tenta roubar de bola Agora Recomeça o Boca Quatro a um no placar O segundo tempo Começando o movimentado Troca passo No campo de defesa O Boca Lá pela direita A bola vai chegando No Luiz Voltando tudo Com a zaga Recomeçando Bota no chão Quem recebe É o Perini O Thiago Arruda Consegue levar Melhor Sobre o Paquetá Bota a bola na frente Faz o break Espera quem chega De volta no Perini Bola centralizada Para o Luiz Ele ajeita Para o Lucas Lançamento Na ponta esquerda Buscando o Gilvan Bola corre demais Tenta chegar O Gilvan Consegue evitar A saída Bola atrás Recebe o Lula Bola no meio Para o Luiz Ao giro Chega a zaga Para recomeçar Pelo time do River Lançamento Para ninguém E o Lucas Está cobrando A galera Para voltar Para Recompor O sistema defensivo Quem domina É o Luiz Recomeça Com o Jair Lá na direita A bola Vai chegando Para o Lucas Faz a inversão Bola para o Perini No meio Buscando O Thiago Arruda Acha o Lula Por aqui De volta No Thiago Arruda Tem a opção Do Perini A bola é para ele Ainda o Thiago Arruda Ao todo Segundo gol Fez um gol E tem uma assistência No jogo de hoje Derrubado é falta Falta cobrada Bola para o Perini Vai bater direto Para o gol Pela linha de fundo Só tiro de meta Goleiro Breno Assumindo a meta Da equipe do River Nesse segundo tempo No lugar do Arthur É o Breno Quem está com a incumbência De fechar a meta Do River Nesse segundo tempo Passe Na altura do meio Do Paquetá Buscando o Vavá Recuperação do Lula Pela equipe Do Boca Recomeça O Jair Domínio do Diego Lá na direita Recebe o Luiz Faz o corte E sentiu Sentiu E a falta Foi marcada Falta cobrada Recomeça A equipe do Boca A bola chega No Jair Dele para o Lucas Faz o breque Se livra bem Da marcação Deixa curtinho Com o Lula Na altura Do círculo central Ele acelera Deixa com o Júnior E a bandeira Sobe Não está valendo Mais nada Impedimento Já marcado Já cobrado Recomeça A equipe do River Lá pela esquerda Quem domina É o Zé Ricardo Acelera a bola Para o Hugo Autor do gol Do River Até o momento Falta a bola No chão Defensivo Virada lá Pela direita Bota no chão Paquetá Vai acelerando Bola curtinha Buscando o David Nova inversão Ela chega do lado Da esquerda Agora para o Patrick Deixou o cortinho Para o Zé Ricardo Acelera O corte para trás Levantamento Para o preto Com 5 centímetros A mais Fazer esse gol De cabeça A bola passa Penteando E ele vai Pela linha de fundo Só tiro de meta Para a cobrança Do Romário É estranho falar Tiro de meta Para a cobrança Do Romário Mas é isso mesmo Que você ouviu O Romário Está no gol Da equipe Do Boca Aí o Lucas Com a bola dominada Recomeça Com o Perini De volta No Lucas Lançamento Na ponta Esquerda A proteção A bola volta Com o goleiro Breno Dele Curtinho Para o Anderson Esticado lá Na esquerda Patrick Recebe Mais um evento Mais um evento Com a cobertura Da Seagull Fotografia E Audiovisual Muito mais emoção Para o seu futebol E você que tem A sua pelada Tem o seu grupo De pelada Quer ter Uma partida De vocês Transmitida Com produção Com transmissão Ao vivo Com fotografia Com tudo que tem direito Só entrar em contato Com a gente Olha o chute De longe Pela linha de fundo O chute do David Dá um pulinho No Instagram Da Seagull Manda mensagem Para a gente Passa os detalhes Do seu evento Que a gente vai Dar ao seu evento O tratamento Que ele merece Recomeça Na ponta direita A equipe do Boca Sai para o jogo Luiz Na altura Pertinho Do círculo central Agora a bola Para o O Thiago Arruda É ele Quem recebe de novo Faz o giro A bola volta Com o Jair Na direita Recebe o Diego A vantagem Segue confortável Da equipe do Boca 4x1 no placar Já foi mais elástico É verdade Mas a vantagem Segue confortável O impedimento Marcado Do ataque Do Boca Recomeça o River Com o Paquetá Recebendo aqui Na direita Bola esticada Na paralela Nas costas Da marcação O Preto recebe Como se fosse um ponta Ali na ponta direita Contra a marcação Do Jair Ele volta Quem recebe É o Hugo Autor do gol Do River David David faz a bola girar Lá na esquerda Quem recebe Esticada na esquerda Domina o Patrick Para a chegada Do Zairgado Passou bem No meio de dois Deixou a bola Curtindo para trás A chegada Do Júlio De três dedos Mas a bola Sai fraquinha Para a defesa Fácil do Romário Recomeça a equipe Do Boca No campo de defesa Virada de bola Do lado esquerdo Da zaga O desarme Na bola Recomeça Passa errado Domina o preto Consegue se livrar Da marcação Vai levando Na ponta direita Levou o primeiro Levou o segundo Dois na marcação Ele volta A bola Recomeça a compaquetar Aí rapaz Chocou Com o próprio companheiro Ficou sentindo o joelho Eu não entendi nada Nesse lance agora Mas a arbitragem Paralisou o lance E realmente Joelho com joelho É complicado Joelho com joelho Uma dor que Na hora Pega pesado Lançamento Já autorizado A sequência do lance Lançamento Na ponta direita Proteção Se manda o Júnior Aliás o Gilvan Corte pelo meio O chute Defesa do Breno Facilmente Por ali Bem colocado Recomeça A equipe Do River Lá na ponta Escrita Tem um lançamento Por ali Botou Para a corrida Do Zé Ecado Derrubado O carrinho Foi pesado É falta É falta A falta Está marcada Lá pela ponta Esquerda A falta É bem lateral Contra o gol Do Romário Quatro para o Boca Um para o River Nesse segundo tempo De jogo Falta A cobrada Bola para a área Afasta A zaga Para trás É escanteio Era uma falta Que foi quase Um escanteio Agora é um escanteio De fato Lá pela esquerda Vai pintar Novamente Bola na área Zé Ricardo Chega para a cobrança curta Ele prefere a bola Direto para a área Mas sai fraquinho O cruzamento E já dá um contra-ataque Para a equipe do Boca O Júnior Apede na corrida O Gilvan Passa do primeiro Boa bola Para o Júnior São dois Contra três Defensores No passe A bola sobra Facilmente Para a recuperação Do Boca Com o Paquetá Bom lançamento Mas a bola Sai curta No que que ela Fica presa No gramado Recuperação Do Boca Lançamento Do Lucas Para a corrida Do Luiz Boa visão Da infiltração Por ali Do Lula Mas o passe Sai fraco Buscando o Júnior Recuperação Do River Bola deixada Com O Paquetá Dele para o Hugo O Preto Aparece para receber Um pouquinho à frente Do ciclo central Dele para o Vavá Virada na direita Paquetá recebe O Robson Dessa vez Entra com a cinco No time Do River Jogou pelo Boca No primeiro tempo E é uma falta Agora mais perigosa Contra o gol Do Romário Falta diagonal Um pouquinho Na lateral Da meia lua Uma falta Perigosa Contra o gol Do Romário Que vai ajeitando A sua barreira Por ali Quatro jogadores Na bola Vamos ver Quem vai para a cobrança Da equipe do River Cobrança autorizada A bola era colocada Bate na barreira E volta Vai tentar Estava quase de corte Tentou o giro Para o chute A bola sai fraquinha Para a fácil defesa Do Romário Que já sai ligando O contra-ataque Aí o O Robson Aqui atrás Orientando o Paquetá A adiantar A sua marcação Para tentar forçar O erro do adversário E agora o Robson Faz bem interceptação Na saída do Fernando Vai o Perini Na cobrança Do lateral Trocando o passo Ficamos de defesa A equipe do Boca Bola pelo meio Para o Thiago Arruda Recomeçando Recomeçando com o Luiz Dele para o Jair Virada na direita Para a chegada Do Diego Recomeço novamente Com o Jair Dele para o Luiz Lançamento na ponta direita A bola sobra A bola sobra Para o domínio do Patrick Recomeça Com o David De volta no Patrick Ajeita para o Zé Ricardo Sigo Consegue sair bem Consegue sair bem no lance Por ali O David Consegue recuperar a marcação No bate e rebate O Gilvan não consegue levar Melhor Vem o River de novo Muito mais presente No campo de ataque O River dessa vez Nesse segundo tempo Lá pela esquerda Recomeça Vem o Patrick O passe centralizado Rasteiro buscando o Zé Ricardo Botou na linha de fundo Aí acreditou E a zaga chega antes Para cortar Olha o contra-ataque Que dá para a equipe do Boca São três contra dois Acelera o Gilvan Dele para o Lula Aí já deixou a zaga Se recompor Perdeu o timing Aí do contra-ataque Mas encontra Uma boa Ultrapassagem pela direita Se manda o Boca O passe no meio O Lula não entendeu A jogada E volta O Ribe de novo No placar Sigou Fotografia E audiovisual Quatro para o Boca Um para o River Patrick domina Ajeita Para quem chega David recebe Na altura Pertinho do círculo central Ajeita Para o Robson Vai arrastando Mais à frente Tentou a virada Na direita Muito forte Para o Preto Ele não consegue Consegue Não quase Foi quase Se esforçou Valeu o esforço A bola andou Em cima da linha Mas acabou saindo Pela linha de lado O lateral Já cobrado Bola para o Júnior Tem uma avenida Tem uma avenida A frente Viu bem Mas na hora De lançar Tentou Três dedos O efeito Faltou A bola Ia chegar Certeira Para o Gilvan Mas o goleiro Breno Antecipou Já ligou O contra-ataque E dá para perceber Que o Boca Está evitando Mandar Muita gente A frente Para segurar O placar Que já tem Então estão Basicamente O Lula E o Gilvan Quase isolados No ataque E aí é claro Que a transição Ficou um pouco Prejudicada E aí acaba Que os ataques Do Boca São muito mais Na base Do lançamento Mesmo Recebe o Perini Na paralela Buscando o Lula Dele para o Júnior Agora o Júnior Quase como o volante Aqui Bola com o Fernando Recomeçando Tudo com o goleiro Romário Virada na direita Domínio Na altura Do círculo central Com o Thiago Arruda O Preto Até leu bem A jogada Mas aí a bola Foi encobrindo ele E já chega No Perini Aqui pela esquerda A antecipação Do Robson A sobra Segue com o Perini Lula Com o Lucas De volta na zaga Com o Jair Novamente Lucas Dele para o Lula Faz bem o corte Nas costas da zaga Boa bola Buscando o Thiago Arruda Fez o break A bola escapa Ela vai sobrar Com o Júnior Na ponta esquerda Atrás O Thiago Arruda Esperou Mas a marcação Antecipou com o David Recomeça com o Paquetá A galera da frente Do River Pede para acelerar O contra-ataque Mas o passo É errado É o Paquetá Acabou pegando Pegando o Lucas Por ali E o Neudo Vai voltando a campo Para a saída Do Thiago Arruda De volta o Neudo Estamos com 20 minutos A voz da consciência Falou aqui Estamos com 20 minutos Do segundo tempo De até agora 4 para o Boca 1 para o River Falta Agora já 21 minutos Olha só Daqui a pouco São quase 22 minutos E a falta já cobrada Pela equipe Do Boca Pintou uma reclamação Braba agora Na marcação da arbitragem Se manda o Boca Boa bola Nas costas das águas O Júnior Deixou para quem Chegou para fazer mais um É bola na rede Gol Do Boca Dessa vez O Júnior Foi voluntarioso Deixou para o Gilvan Que vinha chegando por ali Para ampliar o placar E o Boca Que já marcava Menos presença No campo de ataque Faz o seu Quinto gol Na partida Atualizando o placar Da sigol Fotografia Audiovisual 5 para o Boca 1 para o River Gilvan Deixando dele Camisa 30 De volta Na equipe do River O Adelino No lugar Do Hugo Hugo Autor do gol do River O Adelino já de volta A campo E 5 a 1 No placar E vai a luta O River Cima do Toró Bola esticada Para o Adelino Nas costas Da defesa Mas quem chega Na antecipação Na cobertura É o Lucas Por ali Dele para o Perini Acelera o Perini No meio de 3 marcadores Faz a virada Lá na direita O Luiz acelerava Por ali Acabou sendo desarmado Prito recupera Acelera pelo River Faz a costura Passa por 1 Passa por 2 Deixa para quem chega Toró chegou Batendo Queria pegar um efeito Na bola Eu até entendi O que ele quis fazer Quis pegar um efeito Na bola Mas quando o pé virou Faltou o efeito E a bola foi Pela linha de fundo Só tiro de meta Para a cobrança Do Romário Porque o chute Trivela 3D Tem dessas coisas Ou você faz um gol De placa Ou você manda lá Em Benfica No caso aqui De São Cristóvão E foi o que aconteceu Agora Simão do Boca De novo Simão do Júnior Já tem dois gols De uma assistência Tá bom né Tá bom O ruim não tá Recomeça o Boca Com o Luiz Volta a bola No goleiro Romário Lucas vai virando Com o Jair Aliás Aqui é o Fernando Dele com O Perini Recebe o Lucas De volta No Perini Lançamento No meio Buscando o Júnior O Júnior Acabou Escapando Do domínio dele E o River E o River Recupera Lançamento Na ponta esquerda Buscando o Pedro Olha o domínio De chaleiro Domínio do Pedro Chute cruzado Que golaço É bola na rede Gol Do River E um gol O chute Ok O chute foi bom Agora o domínio dele De chaleiro Que foi o diferencial Do lance Preto Deixo dele 5 para o Boca 2 para o River Atualizando o placar Cadascigou Fotografia Audiovisual 5 a 2 No placar Que domínio Que domínio Recomeçando A equipe do Boca E o placar Vai sendo movimentado Também no segundo tempo Recomeça A equipe do Boca Com o Lula Acelera Desarmado Na bola A arbitragem Manda seguir Se manda Dispara Por ali o Robson Lançamento Na ponta direita É uma boa bola Para o Adelino Mas o Fernando Chegou bem na antecipação Volta com o Romário E essa é aquela hora Que vai começando A faltar um pouco De perna O narrador Falta um pouco De voz Mentira A voz tem que Aguentar até o final Mas para eles Falta um pouco De perna E é parte do processo Tem que lidar Com isso também Lá pela direita E dispara o Boca Bom lançamento Buscando o Júnior Na ponta esquerda Ele contra a marcação Do Robson Faz o break Recomeça Lula Lula Deixa para a chegada Do Perini Marcação do Toro Em cima dele Boa bola Buscando o Júnior Para quem chega Bola para o Lula Dele para o Perini Vai rodando A bola de pé em pé Bonita Troca de passo Da equipe do Boca Lucas aparece agora Na ponta esquerda Bola para o meio Livre de marcação Gira o chute Breno defende Mostrando serviço Aí o goleiro do Ivan Nesse segundo tempo Também Simão do Toro Acelera Procurando opção Ali na altura Do meio de campo Deixa o compaquetar Acelera o paquetar Aqui para a direita Contra a marcação Do Nildo De volta no Toro Tem opção no meio Escorregou Na hora da virada de jogo Acabou saindo errado O lançamento O Preto foi no desarme Quase consegue a recuperação O Lucas recomeça Do Fernando para o Perini Bola pelo meio O Lucas de primeira Buscando o Nildo Achou que na ponta esquerda Recebe o Lucas Cantaram para mim Aqui lá embaixo Que tem 25 minutos agora Lançamento Para o Lula Na ponta esquerda Bola esticada Por toda hora Que bolão Para o Júnior Na sobra Saída No travessão Na volta Opa Aí Tentou completar o lance Mas acontece Com todo mundo Recomeça o River O Júnior Quase Quase Tem o hat trick dele Quase Quase Tem o terceiro Dele no jogo E não foi por falta De assistência Porque essa agora Foi uma senhora Assistente do Lula Recomeça o Patrick 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 recebe Tem opção pelo meio Lançamento Nas costas Da marcação Sai bem do gol Romário Tem boa leitura No lance Se manda o Boca Lá pela direita O Gilvan Deixa curtinho Com o Lucas A volta é para ele De novo o Gilvan Na ultrapassagem Rente a linha lateral Tem a opção do Lula Mais atrás Ele leva perto Para a linha de fundo Cruza para a área O Robson faz o corte A bola volta com o Lula Acaba desarmado O passe na paralela Lá na ponta esquerda A antecipação Boa da zaga do Boca Recebe o Lula Vai carregando Pelo meio Tem opção na direita Posição legal Avança Por ali o Gilvan Costura para o meio Tenta levantar Na saída Na trave Ela volta para o goleiro Breno E fazendo um gol Com toda a classe Ali o Gilvan E o Breno Já distribui Com o Paquetá Corte pelo meio Deixada com o Toró De Paquetá Para Toró É isso que você ouviu David vai ajeitando Com o Patrick De volta no David Dele para o Toró Para a chegada Do Robson E estica Para o Paquetá Na ponta direita De volta no Robson Paquetá recebe Tem opção do Zé Ricardo Junto dele Bola para o Zé Ricardo Levanta Para Que bolão Na cabeça do Preto Que visão do Zé Ricardo Que tapa na bola Esse cruzamento Saída da equipe do Boca O Breck Do Neudo Recomeça No campo de defesa Fernando Com o Perini O passe Acaba sendo um presentaço Para o Toró Viu bem O Preto Nas costas Da marcação Acelerou Na hora do toque final Faltou aquela precisão Parece que a bola Deu aquela levantadinha No montinho artilheiro Que nesse caso Foi um montinho zagueiro Que atrapalhou A sequência do lance Recomeça A equipe do Boca Virada de jogo Lá pela esquerda Para a chegada Do Perini Acelera Bota na frente No corpo Levou a pior A sequência do lance Com o Paquetá Aí o passe Ficou previsível O Lucas Já vislumbrou o lance Mas na hora do passe Acabou lançando No tempo futuro Demais Para o Lula Recebe o David Dele para o Toró Lançamento Para o Preto A bola vai sobrando Para o Adelino Proteção do Lucas Lançamento Na ponta direita Boa visão Do Lucas Acionando o Gilvan Dois contra dois Agora chega o terceiro Marcador O Gilvan traz Para a direita Leva para o fundo Derrubado O Juizão Só manda levantar Faltou um pouquinho De perna É verdade Mas está caído No gramado O Gilvan Está sentindo por ali Vai se levantando Agora o Gilvan E vai ser dada Bola ao chão Para a sequência Da partida Passando de meio dia e meio No Rio de Janeiro Segue Cinco para o Boca Dois para o River Vem para a ponta direita A bola para o Toró Vai pintar a inversão A bola chega no Patrick Domina o Preto Faz a ajeitada Quase nas costas Do Patrick Por ali A bola vai sobrando Com o Adelino Ele para o Paquetá Agora do lado esquerdo Ajeita para o Toró Para a chegada Do David Vai girando De pé em pé Bola para o Paquetá Na ponta esquerda Recebe o Robson De primeira A tabela sai Robson vai chegando Mais um passe O pênalti É isso? Deixa eu ver se Porque Ou foi na linha Da área Ou foi no limite E já foi para dentro Da área Vamos só conferir O que foi assinalado Essa A galera pediu O Varo aqui Essa aí Daqui a olho nu Ficou meio complicado De ver se foi pênalti Ou não E foi Olha Foi no limite Da área Mas foi para fora No limite Da área Então no finalzinho Da meia lua Uma falta Uma falta Que é Digamos A melhor Das faltas Porque É frontal No limite Da meia lua Vamos ver Quem vai para a cobrança A cobrança falta Perigosíssima Contra o gol do Romário Quem sabe O terceiro do River Toró na cobrança Na barreira A sobra O chute Desvinho Vai sobrando Para a defesa Do Boca Que sai em velocidade Bola pelo meio Para o Neudo Passa pelo marcador Deixa curtinho Para o Lula Na ponta esquerda Bota na frente Para a chegada E o Breno Bola pelo meio Para o Patrick A chegada do Robson Na direita Faz o levantamento Boa ultrapassagem Na cabeçada Ela sai sem direção Do gol E o goleiro O goleiro Romário Recomeça Com o Junior Vindo buscar jogo Aqui atrás Lançamento Vai penteando Por ali O Neudo Ela passa direto Pela linha de lado Recomeça O Robson De volta em campo O Atila No lugar Do Paquetá A falta marcada Para a equipe do River Lançamento A virada de jogo Na verdade Buscando o Robson Corte para o meio Vai invadir A meia lua Invade a área Acelera Bota a bola Muito na frente A sobra com o Junior No campo de defesa Chutão para frente Para se livrar da bola Ganhando o corpo O Adelino Aliás O Atila O giro Na frente da marcação Toró recebe Domino o Alain Desarmado Recebe Uma nova chance De contra-ataque O Boca Escoega Por ali Com o domínio Da posse de bola Virada de jogo Buscando o Neudo Tenta nas costas O Lucas é impedido De continuar A arbitragem Interpreta Como lance normal Recuperação do River Bola para o Patrick Na altura Do Círculo Central Dele para o Toró Buscava o lançamento Para o Preto Recomeça A equipe do Boca 5 a 2 No placar Se gol Fotografia E audiovisual Muito mais emoção Para o seu futebol E você que tem a sua pelada Tem o seu grupo de pelada E quer ter Os momentos Do seu futebol Registrados E eternizados É só chamar Esse gol Para valorizar O seu evento Da forma Que ele merece Aí o goleiro Malandramente Esperando a bola Entrar na área Para ficar com ela Distribui a bola No campo de defesa Ela chega no Júnior Quase como lateral esquerdo Aqui De volta para o Fernando Faz o corte Em cima da marcação A virada de bola Do lado direito Recomeça o Jair Recomeça o Jair Deixa cortinho Com o Lucas Dele para o Neudo Tenta o lançamento Neudo Neudo pede mais atrás O Lucas voltando a campo Tiago Arruda No lugar do Jair Acelera o Neudo Bola para o Lula Consegue o corte No primeiro Tenta passar pelo segundo Não consegue passar pelo Patrick Recomeça o Alain Dele para o Zé Ricardo De volta no Alain Tem o Toró Tem o Toró pelo meio Esticada para o Átila Bola para o meio Buscando o Paquetá Prende o lance Espera quem chega Mais um corte Segue com a bola Vira na direita Alain recebe Estica para o Átila Proteção da marcação Começa a cortir na zaga Essa é a hora Que o narrador Nem precisa mais Olhar a escalação Já decorou Todo mundo Nessa altura do jogo Também Se não tivesse decorado Era um problema Recomeça No campo de defesa Ainda o Neudo Com a bola dominada Depois do passo do Lucas Achou bem Na ultrapassagem O Lula Eu fiquei com a impressão De que não estava Mais O Bandeira está lá Para isso E é muito mais qualificado Do que eu Para isso Logo a autoridade É ele Não eu Eu apenas relato O que está acontecendo E se manda o Alain Lá pela meia direita Boa bola nas costas Para o Paquetá Sai bem do gol O Romário Para fechar o lance Para fechar o gol Passamos já Dos 40 minutos Desse segundo tempo Cinco para o Boca Dois para o River Aí Alain Alain de impedimento Ali certinha Bem feita Preto para trás David lança Na ponta esquerda Posição legal Está tudo valendo O Paquetá recebe Faz o corte para trás Faz a costura Faz o break Carimba na marcação Melhor para a defesa Do Boca E o Robson Ficou na bronca Agora que é atrás Ficou na bronca Agora com esse lance Individual do Paquetá Bola pelo meio Buscando o Thiago Arruda Que voltou agora A pouco para o jogo Faz a inversão Quem chega primeiro É o Átila Dele para o Alain Recomeça aqui No círculo central Mais atrás Para o Zé Antônio Dele para o Patrick Traz para o meio A virada de bola Para o Átila Deixou com o Preto Botou para correndo Quem nem saber Tem opção atrás A bola volta no Átila Corta para o meio Achou o Paquetá Tinha o Preto mais livre Mas a abertura para a esquerda Patrick recebe Vai pintar o levantamento Muito fechado Sobra fácil Para o goleiro Romário Que sobe para ficar com ela E tem que contratar Com o campo livre A frente praticamente O Thiago Arruda Deixou o Cortinho Lá pela direita Outra passagem Do Lula aqui na esquerda A bola é para ele Lula protege Corta para a direita Devolve Mas aí o companheiro Não entende a jogada Faltou entrosamento Nesse lance E o River já recupera De volta em campo O Gilvan Pela equipe Pela equipe Do Boca E de volta em campo Também o David Pela equipe Do River Bola para o Atila Tem o David Na passagem Botou na corrida A costura Por dentro Foi bem no lance O David Bola para trás Para o Alain Chute cruzado Carinho vai na marcação Ela vai voltar Protege o Gilvan A recuperação Com o Patrick Agora caindo aqui Pela direita Domina o Toró Deixa para o Atila Passa no meio Zé Ricardo recebe Ela sobra com o David Faz o levantamento Passa por todo mundo A sobra com o Paquetá Foi no carrinho Opa Parece que é só a lateral Lateral cobrado Pela equipe do Boca Thiago Arruda recebe Volta mais atrás Diego recomeça Thiago Arruda tentando um lance individual Na recuperação do Preto Lá pela ponta esquerda Bola atrás Com o Patrick Dele para o Alain E aí faltou o entrosamento Faltou entender a jogada na sequência Só tiro de meta Para a equipe do Boca No placar Sigou fotografia E audiovisual Cinco para o Boca Dois para o River Recomeça o Boca Com o Luiz Puxou a camisa ali Mas o lance seguiu Na vantagem Bola para o Preto Coloca no canto E bola na rede Gol Do River Preto no lance De oportunidade Coloca no cantinho No chute colocado Cinco para o Boca Três para o River Atualizando o placar Da sigo fotografia E audiovisual Aos 45 minutos Do segundo tempo Se manda A equipe Do Boca Lançamento na ponta Esquerda buscando o Gilvan Recuperação do Robson Bola pelo meio Buscando o Toró Esticada na ponta direita Para o Zé Ricardo Ele cruza para a área O cruzamento sai fraco E muito fechado Bola para o Romário Ficou fácil Recomeça a equipe do Boca Tiago Arruda Se livra bem do marcador Teve até puxão de camisa O lance seguiu vantagem Para ele Tinha lançamento Na ponta direita Bola sobra com o Patrick Protege e recomeça Zé Antônio Acelera de novo Na zaga Pela equipe do River Dei ele para o Patrick Deixa com o David Boa invenção Na direita Para o Atila Corta para o meio Está fechado Tem opção na ponta A bola é para o Alan Levantamento para a área Fácil para o goleiro Romário No arremesso longo Ele viu bem o Gilvan Mas o Robson foi muito bem Na antecipação O corte para o meio A deixada para o Zé Ricardo Faz o corte para trás Espera a chegada Boa bola para o Alan O chute Mas em cima Do goleiro Romário Vai pintar o lançamento Lá pela direita A virada Buscando o Diego Bola levantada Bola levantada pelo meio Foi quase rifada Por ali Lucas recupera Recomeça no campo de defesa Recebe o Júnior No meio No meio de volta Para o Lucas Dele para o Júnior Boa bola Para o Lula E a bandeira Sobe Quando é acionado Por ali O Gilvan Não vale o gol Na sequência Ele em posição irregular A bitragem já assinala Recomeça horrível Com a bola dominada Acelera o Atila A bola foi nas costas Do Alan Fica fácil Para o Lucas Em posição irregular Novamente o Gilvan De novo na banheira Volta o River novamente River que já tenta chegar Nas trocas de passes Na posse de bola E o Boca Só na base do lançamento Desarme na bola No campo de defesa Escanteio para o River Vai o Paquetá Na cobrança Dele para o Preto Faz o levantamento Para a área A zaga chega para cortar Na volta Ela fica com o Patrick Deixa curtinho Com o Preto Vai pintar o chute De longe A bola em cima Do goleiro Romário Distribui curtinho Bom lançamento Na ponta direita A aceleração O Gilvan está passando Sozinho na ponta esquerda A bola era para o meio Buscando O Leandro E a bola sobra No contra-ataque do River Se manda o Atila Bola esticada para o Zé Ricardo Evita a saída Tem opção atrás Bola para o Alan Ainda mais atrás Para o David Ajeita para o Atila Curtinho para o Alan Vai rodando a bola De pé em pé Domino Paquetá Chuta A direita do gol Pela linha de fundo Horroroso Só tiro de meta Para a cobrança Do goleiro Romário Já repondo a bola em jogo Bola para o Fernando Bola para o Thiago Arruda Tenta o break Faz bem o giro Ludibriando a marcação Deixa curtinho com o Lucas Virada na direita Recebe De volta o passe O Lucas Thiago Arruda Para o Lula Trabalha com o Lucas Deixa de novo com o Diego Bola para o meio Para o Leandro Triangulação sai Na direita era para o Gilvan E ele não consegue acompanhar Ela sai direto Pela linha de fundo Tiro de meta Já cobrado Pela equipe do River Robson com o Alan Vindo buscar jogo o Alan A inversão para o Paquetá Agora como lateral esquerdo Lá na ponta Passa da linha Do meio de campo Deixa com o preto Quando ele viu o Paquetá O Paquetá tinha parado já De correr nas costas Aí faltou Aquele entrosamento Já recomeça A equipe do Boca Thiago Arruda recebe Bola com o Lula Lança nas costas A zaga o Leandro O Breno chega na antecipação Quase como o Líbero Por ali Sai jogando o Breno Cima do River Com o Paquetá Dele para o preto Mais atrás Para o David Ajeita Para o Patrick De pé em pé Trabalha o River Atualizando o placar Se gol Fotografia Audiovisual Cinco para o Boca Três para o River Olha o cruzamento Bola para a área Passe para todo mundo Sobra com o preto Chute Colocado na trave Em cima do goleiro Quase quase Que encosta no placar O time do River Faz o giro O Thiago Arruda Bola sobra com o Lula Acelera o Lula A marcação não colou Ele foi levando A chegada Do Thiago Arruda Levou na individual E passou batido Vai pintar o chute Carimba Pela linha de fundo A bola sobe demais Recomeça o River Ultrapassa a linha Do meio de campo Bola na ponta esquerda Para o preto Vai pintar levantamento A virada Buscando o Toró Muito forçada Muito fechada Direto pela linha De fundo Só tiro de meta Vamos nos encaminhando Para os minutos Finais do jogo No placar No placar Segou fotografia Audiovisual 5 para o Boca 3 para o River Recebe o Leandro Recomeça com o Thiago Arruda Bola na zaga Bola na zaga Falta já cobrada Simão do Boca Perini 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 vira na direita Perini vira na direita Aceleração do Diego De volta De volta De volta no Perini Mais uma vez com o Diego A tabela sai Depois da rebatida Sobra com o Thiago Arruda Bola pelo meio Bola pelo Leandro Ela chega para o Luiz Tem opção na esquerda A visão foi para o outro lado Recomeça o River Tenta dar combate O Luiz não consegue Pinta contra-ataque Do time do River A deixada com o Preto Mais uma opção Esticada na direita Vai chegando para o Alão Chute Pela linha de fundo Faltou tentar mandar o cruzado Por ali Só tiro de meta Para cobrança ao Romário Recomeça a equipe do Boca Lá pela direita Derrubado Por ali Luiz A falta marcada Na altura do círculo central Autorizada a cobrança Recomeça Fernando com o Júnior Thiago Arruda Faz o giro No meio de dois Consegue sair Bola para o Lula Esperando a chegada do Luiz Dele para o Thiago Arruda Tem opção na direita A bola é para o Leandro Pelo meio Antecipa a zaga Com o Zé Antônio Dele para o Robson Na frente para o David Tem a passagem Do Zé Ricardo Boa bola para ele Acelera na ponta direita Marcação chega O Fernando vai em cima Está caído por ali O Luiz Bola pelo meio Para o Paquetá Fez o giro Faz o break Perdeu o ângulo Ela volta para o Átila Levantamento na ponta esquerda Tentou domínio o Prito A bola vai sobrando Com o Patrick Novamente o Prito Entra na área Por ali o Zé Ricardo Atrás já começa com o Toró Dele para o David Vai apentar direto Alto demais Pela linha de fundo Quando termina Cinco para o Boca Três para o River No placar Se gol Fotografia E audiovisual Muito mais emoção Para o seu futebol E audiovisual